Música Bem-vindos a mais uma emissão do Diário do Sul Desporto. Vamos ficar já a saber quais vão ser os destaques a serem desenvolvidos nesta emissão. Juventude venceu em Vila Viçosa e reforçou a liderança na divisão de elite da Associação de Futebol de Évora. Muzitano perdeu em Redondo e perdeu também o segundo lugar para o Sporting Viena. No atletismo, a atleta do grupo esportivo de Ana Raquel Rar conquistou a prata nos campeonatos nacionais de pista coberta que se disputou em Braga. No rugby, o CRE venceu o Caldas por 42-6 e já pensa nas meias finais. Vitórias para as equipas masculina e feminina de séniores do Inter, Associação Académica da Universidade de Évora Futsal. No Bilhar, o clube de Bilhar Evorense A venceu o CBA3 e mantém a liderança do Campeonato Nacional da 2ª Divisão. No handball, a equipa de juvenis do Évora venceu o núcleo de handball de Redondo e continua na luta pelo apuramento. No basquetebol, sortes diferentes para as equipas de Évora no Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Séniores Masculinos. No ténis, mais de 70 crianças participaram no torneio de Sub-12 e Sub-14, organizado pelo Clube de Ténis de Évora. No Brides, Évora recebeu o 12º Festival, que contou com a presença de praticantes internacionais. Começamos pelo futebol. Na Divisão de Elite da Associação de Futebol de Évora, o Juventude, líder isolado desta competição, foi até a Vila Viçosa somar uma suada vitória sobre o Calipulense por duas bolas a uma. O Juventude inaugurou o marcador ainda no primeiro minuto do jogo por intermédio de Lourinho, mas o Calipulense respondeu ao minuto 9 com o golo do empate através de Paulo Lobo. Ainda na primeira parte, o jogo ficou fechado, com o Juventude a chegar novamente à vantagem por intermédio de Jorge Roque. O então vice-líder, Lusitano de Évora, foi até ao Redondo perder com o Redondense por uma bola a zero. Com este resultado, a equipa de Évora viu-se ultrapassada pelo Viana na classificação. Com o regresso de Paulo Sousa ao Redondense, o clube continua a somar vitórias e venceu o Lusitano com um gol solitário de Varela, ao minuto 33 na sequência desta falta. Varela bateu de muito longe e forte, surpreendendo o guarda-redes lusitanista, garantindo assim os três pontos para a sua equipa. Pés embora reduzida a 10 unidades desde os 50 minutos, a formação da casa nunca se desuniu e conseguiu manter a sua baliza inviolável. Quem aproveitou bem este deslize do Lusitano em Redondo foi a equipa do Sporting de Viana, que foi ao sempre difícil campo do Monte do Trigo vencer por 3-1 e subiu ao segundo lugar. Em Santiago do Escoral, a equipa do Escoralense recebeu e venceu o Prolivense por duas bolas a uma, desempatando as contas na tabela classificativa. A equipa do Escoralense marcou aos 6 minutos por intermédio de Jean na transformação de uma grande penalidade e por Marvin aos 20 minutos num belo golpe de cabeça. A equipa do Prolivense, treinada por Pedro Barona, desperdiçou uma grande penalidade ainda na primeira parte e viria a reduzir já no período de descontos por Wellington. Vamos agora conferir o quadro de resultados desta ronda e ver como ficou a classificação. Borbense 1, Lavre 1, Cabrela 2, Oriolenses 2, Escoralense 2, Prolivense 1, Calipulense 1, Juventude de Évora 2, Monte do Trigo 1, Sporting de Viena 3 e Redondense 1, Lusitano de Évora 0. Na classificação, o Juventude é cada vez mais líder, tem 46 pontos. Segundo é agora o Sporting de Viena com 40. Terceiro, Lusitano de Évora 39, quarto, Redondense 33, quinto, Escoralense 31 e sexto, Prolivense com 28 pontos. Na divisão de honra, o líder Portel recebeu e venceu o São Bartolomeu do Ateiro por duas bolas a uma e beneficiou ainda da derrota dos Canaviais segundo classificado em Arreolos por 3-1 para aumentar a sua diferença na tabela classificativa. Destaca ainda para a troca de posições entre Alcaçovense e Corval, com a formação de Alcácevas a entrar agora na zona de apuramento. Vamos então conferir o quadro de resultados e a classificação após esta ronda. Arreolense 3, Canaviais 1, Extremos 1, Fazendas do Cortiço 0, Valenças 4, Santana do Campo 1, Portel 2, São Bartolomeu do Ateiro 1 e Alcaçovense 3, Corval 2. Na classificação, Portel, o líder 36 pontos, segundo Canaviais 32, terceiro Arreolense 25, quarto São Bartolomeu do Ateiro com 22 pontos, quinto Alcaçovense 21, sexto Corval com 19. Teve início este fim de semana o campeonato distrital da 1ª Divisão da Associação de Futebol de Évora e logo com o derby aburense as equipas B dos Canaviais e do Juventude encontraram-se no Campos José Eduardo Abreu e deu chuva de golos, 3 para cada lado. No jogo disputado sob luz artificial e muito frio, as duas equipas proporcionaram um bom espetáculo com muitos golos e emoção. As duas equipas constituídas por muitos jogadores com a idade de júniores e alguns de juvenis aproveitaram da melhor maneira mais esta oportunidade para competir. A equipa da casa começou melhor e chegou ao 3 a 0 com golos de Luís Rodrigues, que visou e maneta. Mas numa grande reação, o Juventude acabaria por responder na mesma moeda com golos de Adilson Silva, Miguel Oliveira e Bruno Mamed. No Campeonato Nacional de Séniores terminou a primeira fase com as quatro equipas alitianas a ser relegadas para a disputa do play-off de permanência. Resultados desta última ronda da primeira fase, na Série G, União de Monte Moro 0, Louros 0. Ainda na Série H, Moura 1, Quarteirense 0. Ferreiras 2, Aljustrelense 1. E Atlético de Arguengos 0, Operário 2. Quanto às classificações, na Série G, União de Monte Moro terminou em quarto com 26 pontos. Na Série H, o Moura foi 6º com 22, o Aljustrelense 8º com 17, o Atlético de Arguengos 10º com 12. Como disse, estas equipas vão disputar então a fase de despromoção. Deixamos então o futebol, passamos para outras modalidades no atletismo. O ano de 2015 começou em grande para o grupo desportivo de Ana. Raquel Ar, atleta do grupo desportivo de Ana, ganhou este fim de semana a medalha de prata no salto em altura no Campeonato Nacional de Juvenis, em pista coberta, que decorreu em Braga. A jovem atleta do grupo desportivo de Ana, treinada por João Ferrão, alcançou a marca de 1,60m. No rugby, a equipa de séniores do Clube de Rugby de Évora, depois da excelente vitória em Lisboa frente ao Benfica, recebeu e venceu o Caldas por 42-6. A equipe aborense já pensa nas meias finais da competição. A equipe aborense realizou a melhor exibição da época e não deu qualquer possibilidade à equipa das Caldas da Rainha. de discutir o resultado. Mais forte, a formação do CRE, cedo, se impôs no jogo e começou a marcar diferenças. O CRE conseguiu sete ensaios contra nenhum do adversário. Pontoaram para a equipe aborense Miguel Valente e Francisco Navalhinhas, com dois ensaios cada, e Gonçalo Abreu, José Benjamim, António Fonseca e Eduardo Costa, todos com um ensaio. Francisco Navalhinhas conseguiu ainda duas conversões e uma penalidade, cabendo a Eduardo Costa a outra conversão. No final do jogo, o técnico António Dias estava feliz com aquela que considerou ser a melhor exibição da época da sua equipa. Penso que foi um jogo muito bem concebido pelo CRE, foi o melhor jogo da época em equipa este ano. Conseguimos marcar sete ensaios sem resposta e foi, para mim, o melhor jogo da época até agora. Contra uma equipa sempre difícil, como as Caldas da Rainha, com grandes jogadores, bem organizada, mas penso que superámos todas as adversidades. No bilhar, o clube bilhar aborense A recebeu e venceu o clube bilhar da Amadora e mantém-se no topo da tabela classificativa no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Sul. A equipa aborense não teve problemas para vencer o CBA 3 por 3-1 numa noite onde apenas José Baião, a jogar muito abaixo das suas capacidades, cedeu para o atleta Agostinho Gomes por 13-28 em 50 entradas. Por sua vez, Flamínio e Sofio não deu hipótese a Pedro Gomes, vencedo por um esclarecedor 30-11 em 37 entradas. Reinaldo Rocha começou mais tremido, mas também venceu o Manuel Domingos por um claro 30-19 em 48 entradas. Por fim, Manuel Prates exibiu-se a grande nível e venceu de forma clara o seu adversário Carlos Teixeira por 30-16 em 33 entradas, com bolas de excelente execução. No handball, a equipa de juvenis do Everhandball Clube recebeu e venceu o núcleo de handball de redondo, por 23-15 e continua a acalentar a esperança de passar à fase seguinte. Com esta vitória, o Évora consolidou para já a terceira posição, mantendo intactas as hipóteses de apuramento para a segunda fase. O jogo começou equilibrado com a troca de golos entre as duas equipas, mas os últimos minutos da primeira parte começaram a definir o maior potencial da equipa de Joaquim Coelho, que marcou uma diferença irrecuperável para o último classificado da competição. Entretanto, a contar para a primeira jornada do torneio interregional de minis, primeira série, prova que se realiza em concentração, a equipa de minis do Everhandball Clube venceu em beja a equipa do Zona Azul por 18-17 e a equipa do núcleo de handball de redondo por 21-11, ocupando por isso o primeiro lugar da competição. No basquetebol, sortes diferentes para as equipas de Évora, que disputam o Campeonato Nacional da Primeira Divisão Sul-B. O grupo desportivo e recreativo André de Rezende regressou às vitórias no Campeonato Nacional da Primeira Divisão ao vencer em Grândula o Cabo Grândula por 90-59 e mantém-se na terceira posição da tabela classificativa. Pior sorte teve a equipa dos Salesianos na mesma competição ao perder no Algarve frente ao Ginásio Alhanense por 78-64. Os eburenses mantém a oitava posição. No Futsal, o fim de semana é cheio para as equipas de Senas masculina e feminina do Inter, Associação Académica da Universidade de Évora Futsal. A equipa masculina recebeu o Arcoense e venceu por 3-1 em jogo da primeira mão das meias finais da Taça de Évora. Foi um jogo equilibrado, mas que começou melhor para a formação visitante que foi a primeira a chegar ao golo. Contudo, a formação eburenses deu a volta ao resultado e marcou por 3 vezes através de Guilherme Maia, Ricardo Ludovino e um alto ao golo. Entretanto, a equipa de Senas femininas do Inter, Associação Académica da Universidade de Évora Futsal goleou em redondo a equipa do redondense por 7-0 com dois golos de Dida e Patrícia Arromba, Marisa, Inês e Leila. No ténis, o Clube de Ténis de Évora organizou este fim de semana o torneio de sub-12 e de sub-14 que trouxe até às suas instalações desportivas mais de 70 pequenos tenistas oriundos de vários pontos do país e também da vizinha Espanha. Foi um fim de semana muito animado no complexo desportivo do Clube de Ténis de Évora com mais de 70 jovens praticantes a fazerem as delícias de familiares e amigos. Os cortes de ténis do Clube de Évora estiveram em grande atividade com os pequenos tenistas a mostrarem os seus dotes e muita qualidade. Esta iniciativa do Clube de Ténis teve como grande objetivo proporcionar aos jovens a prática da modalidade e abrir as suas portas a novos praticantes. O torneio está a correr muito bem. Cedeu as nossas expectativas porque este tipo de torneios nós nunca sabemos o número de atletas que vamos ter presentes. Neste caso ultrapassou tudo o que aconteceu até aqui. Temos 72 atletas inscritos neste torneio, atletas do país todo, espanhóis e pronto, está a correr muito bem. O tempo também está a ajudar até a ver. Esta iniciativa contou com o apoio da Autarquia Borense que marcou presença através do vereador Eduardo Luciano. A Câmara Municipal de Évora associa-se a estes eventos desportivos através dos contratos de programa que se estabelece com os diversos clubes, neste caso o Clube de Ténis de Évora. E este evento que envolve toda a população, em particular a população mais nova, são eventos extraordinários de importância para, de facto, trazer mais gente à prática do desporto. Tivemos uma época em que a prática do desporto é mais pelo lado da observação do que da prática efetiva e tem que ser os municípios, os clubes, as associações de professores, enfim, a dinamizar a prática desportiva e a engariar mais jovens para a prática desportiva. Mais uma grande iniciativa do Clube de Ténis de Évora que levou ao seu complexo desportivo mais de 70 praticantes de sub-12 e sub-14. Terminamos esta edição do Diário do Sul do Desporto com britos. A cidade de Évora recebeu este fim de semana o 12º Festival que contou com a presença de 59 duplas, entre elas, algumas internacionais. O Everhotel recebeu um dos mais importantes festivais de britos do país que contou com a presença de 59 duplas, oriundas de vários pontos do país e ainda com jogadores ingleses, irlandeses e espanhóis. Mas o destaque vai para a presença da americana Connie Goldberg, campeã do mundo de pares mistos. Um evento que superou as expectativas, segundo a organização. Foram superadas, graças a Deus. Este é um festival que nós organizamos há 12 anos, que sempre foi um grande sucesso, porque tem uma particularidade que é termos classificação por handicap, portanto temos jogadores que não têm obrigação, começaram a jogar. Eu tenho, não sei se sabe, tem cá o top do ranking nacional e tenho jogadores que começaram a jogar ontem. E isso é que é engraçado, com o ajuste do handicap, um jogador que começou a jogar ontem pode ganhar um tubarão. E então isso é uma motivação extraordinária para o jogador. Isso foi um dos segredos do sucesso deste torneio. A Évora recebeu um dos cinco principais festivais de britos do país, que contou com a presença de 59 duplas, mas que, segundo a organização, promete ser ainda melhor no próximo ano. E é com o britos que terminamos esta edição do Diário do Sul Desporto. Já sabe, pode acompanhar-nos a partir de todas as terças-feiras, semanalmente, nos vários canais do Grupo de Comunicação Diário do Sul, no canal 7000 do MEU, no Youtube ou no Facebook. Estamos de regresso na próxima semana. Contamos consigo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho